Jornal da Manhã Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Vamos falar ao vivo com Tony Vera Tom, muito boa tarde. Olá, Rodrigo Camacho, boa tarde pra você, você ouvindo a Costa Azul FM em todo o litoral sul fluminense, tarde com céu nublado, né? Em Angra do Jeixe, teve uma chuvinha, aquela chuvinha fina, a pista fica escorregadinha, inclusive teve um capotamento, né? O grande mandou do Jordão, nosso jornalista entrou agora há pouco aí com flecha ao vivo, felizmente sem vítima, você na estrada, rodovê Rio Santo, na RJ 155, subindo a serra, vá com tranquilidade, vá com calma, pista escorregadia, você deve ter a atenção máxima aí pra não acontecer algum acidente, né? Olha, vamos falar de tecnologia, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou pela primeira vez o uso de drones para serviços de entrega, veja bem, a licença foi dada à empresa Speedbird, que prestará serviços à startup de modalidade e alimentação iFood. A licença permite o controle dos drones em distâncias maiores, sem necessidade de que o responsável esteja na linha visual do aparelho. A permissão foi concedida para o modelo DR-V1, que pesa nove quilos e pode transportar cargas de até dois quilos com velocidade máxima de trinta e dois quilômetros. De acordo com o iFood, o aparelho não fará entregas diretas, mas facilitará o transporte de cargas entre locais com grande número de restaurantes e fornecedores de alimentação para espaços de onde entregadores levarão os produtos para as casas dos clientes. Ele será utilizado no shopping Iguatemi, em Campinas, para percorrer distâncias da praça de alimentação até um ponto específico, onde as refeições serão repassadas aos entregadores. Um segundo teste será o deslocamento até um outro ponto próximo a condomínios na região do shopping. Esta rota de dois quilômetros e meio seria feita em dez minutos, normalmente, poderá ser realizada em quatro minutos pelo drone, daqui a pouquinho, acho que isso vai virar uma tendência aí no país, você vai pedir o seu hambúrguer aí na lanchonete, vai chegar na sua casa via drone, vai ser o máximo. Quase uma realidade aí, praticamente uma realidade em São Paulo, um grande passo aí para as empresas com essa licença da ANAC. Fórmula 1 só, não dá para dizer que Lewis Hamilton passeou pelo circuito de Barcelona, porque na verdade ele pisou fundo pra caramba no acelerador, viu, durante as 66 voltas no grande prêmio da Espanha. O inglês Lewis Hamilton venceu aí o circuito de hoje, né, a prova de hoje e praticamente colocou uma volta nos 19 pilotos que completaram a corrida. Um cara absolutamente fundo hoje, né, só escapou a dupla que completou o pódio, o holandês Max Verstappen da Red Bull e o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes. Na disputa particular que trava com o Michael Schumacher, o recorde na categoria, Hamilton passou à frente no total de pódios. Ele tem 156 agora, contra 155 do alemão. Ficou mais perto também de igualar o número de vitórias e o Hamilton já venceu oitenta e oito vezes e está a três vitórias do Michael Schumacher, que venceu noventa e um, inesquecível Schumacher, né. Hamilton voando na Fórmula 1. Olha, uma equipe de quinze, uma equipe ter quinze desfalques devido ao novo coronavírus chama atenção, né, por exemplo, no futebol, mas trata-se de um cenário que deverá ser comum ao longo aí do campeonato brasileiro disputado aí em meio a uma pandemia que registra atualmente em média quarenta, quarenta e cinco mil novos casos por dia. Foi assim com o Goiás que teve quinze desfalques no jogo contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, o Allianz Parque lá em São Paulo, Goiás foi guerreiro e não só conseguiu arrancar um empate por um a um, como teve também chances de sair, de sair com a vitória, né. Quinze desfalques teve aí o Goiás entre o pessoal que está se recuperando lá com covid-dezenove e infectados, né, ainda. Vai ser assim, parece um campeonato brasileiro, né, que esse ano vai terminar em fevereiro. Pra gente fechar o boletim de notícias, diagnosticado com covid-dezenove desde o fim do mês passado, a primeira-dama Michele Bolsonaro recuperou-se aí da doença. Ela postou o resultado do exame mais recente em sua rede social, que comprava que o teste molecular para a detecção do novo coronavírus deu negativo. Na postagem, Michele agradeceu as orações e as manifestações de carinho. A doença da primeira-dama foi confirmada no dia trinta de julho. Na ocasião, o Palácio do Planalto informou que ela estava em bom estado de saúde e que seguia os protocolos estabelecidos. Durante o período de contaminação, a primeira-dama foi acompanhada pela equipe médica do Palácio do Planalto. Tem tudo um aparato lá, médica, enfim, o tempo inteiro, espirrou, toma um remédio, né? Agora, você precisa tomar cuidado aí com a covid-dezenove, a gente tá ainda atravessando a pandemia, não temos ainda uma vacina, então use a máscara, faça distanciamento social, evite grandes aglomerações, porque o coronavírus ainda circula na nossa região. Eu sou o Tom Oliveira, do Departamento de Jornalismo da Costas UFM, próxima edição do Boletim de Notícias às dezoito horas, outras informações no costasufm.com.br. Até já. Você ouviu Boletim de Notícias, jornalismo vinte e quatro horas. A CIDADE NO BRASIL